A terra por meu pai comprada Foi adquirida de um nosso parente Negócio que já não se vê Pois hoje a gambira ficou diferente Só falam de arroba de boi De saca de soja e daí pra frente Quarenta alqueires que foram Pedidos na corda por braças Valia pela confiança E com o povo de antes Não tinha trapaças Um fio de bigode valia Pra dar garantia Do nome na praça Quarenta também a quantia Das vacas que iam Como pagamento Um carro de bois com três juntas Seis éguas de cria E o nosso jumento O nosso cavalo aviado E duas potrinhas Foi de complemento Papai colocou no negócio A guaiaca e o seu trinta e dois Além das porquinhas Marrou as dezoito galinhas Me lembro que foi E o resto do cobre que tinha Ficou pra pagar Um ano depois Agora que a nossa terrinha Que era miudinha De vista já some Do velho eu nunca me esqueço E sempre na aldeça Ao dizer o seu nome Meu pai que sempre lutou E que nunca deixou De nós passar fome Eu sei que ficou na pintura E da dura ele soube enfrentar Lutando com honestidade E o seu patrimônio Só fez aumentar Milhares de vacas paridas Na nossa fazenda Hoje vejo pastar Milhares de vacas paridas Na nossa fazenda Hoje vejo pastar A gente não dá E a gente nãoia Em basicamente Ensao Casinha no pé da serra, com flores pela janela, ardida a simplicidade. O horizonte emoldura, a beleza da pintura, da dona felicidade. Para alguém que não conhece, então carece eu explicar. Quem daqui um dia sai, esquecer não é capaz, e chora pra voltar. Simples demais, simples demais, basta querer. Pra viver em paz. Na frente um espelho d'água, o riacho que viaja, sem parada, sem cansa. Com o vento as folhagens acenam em suas margens, tremulando sem parar. Passarada ensaiada e afinada, vem cantar. Aqui a natureza calma, como se fosse a alma e a vida deste lugar. Simples demais, simples demais, basta querer pra viver em paz. É um milagre absoluto. Sementes, plantas e frutos, crescem no colo da terra. São tantas cores, enfim, que até parece que aqui, todo dia é primavera. Simples demais, simples demais, simples demais, Simples demais, simples demais, basta querer. Pra viver em paz. Simples demais, simples demais, basta querer. Pra viver em paz. Se quiser conhecer onde moro Está feito o convite Com um lugar como esse Ninguém poderá ficar triste Mesmo sem namorada Humilde e sem requinte Um curral pequenino Rebanho é menos que vinte É verdade que a cerca Tá precisando arrumar Eu sei que a madeira Não é de primeira A boa era cara Eu fiz foi de vara de anga A boa era cara Eu fiz foi de vara de anga Terra boa aqui onde moro Tem piquete de grama Eu quis ao lado plantar Pra nessa fartura De manga madura Eu ver a porcada A custo de nada engordar Eu ver a porcada A custo de nada engordar Lá na pica Em cana Dois bois na canga Puxa Dois garrotes Que agora Vou começar a avançar Aqui sempre eu consigo Viver do jeito que quis Viver do jeito que quis Eu posso sentir Não há de existir Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser mais feliz Se quiser conhecer Onde mora Está feito o convite Aleluia Música Então Música 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 Eu gosto é de serras, na curva dos montes, na imensidão Do tempo que ainda não tinha lavoura lá no Chapadão E já me encantava olhar as boiadas cruzando o Estradão E o gado deitado quando ruminava o capim colonião Eu gosto de ver as fazendas antigas manter tradição Que tem assoalho cobrindo com tábuas um grande porão O antigo escurrais aonde a arueira se usou de morão Verá de catágua mover o monjolo batendo pilão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Conheço raízes usada em remédio Fazendo infusão Em meio ao cerrado de cajo do campo Enchi caldeirão De dentro da mata sei tirar as varas Pra pôr o ferrão Usei o atambu pro cabo da enxada Também do enxadão Eu gosto das aves e de quase todas faço a distinção Imito seus cantos e se me respondem é por emoção Eu volto pro campo assim que permite minha profissão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Perguntam se sou roceiro, eu não nego isso não Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Sou caipira com orgulho, eu nasci lá no sertão Levando a vida Junto com a saudade Eu aqui estou Na mente o reprise Do que aquele tempo me proporcionou Num livro de histórias Eu colocaria o que me marcou Tantas alegrias naqueles vendores Tão poucos espinhos e as mais belas flores Que a lei do destino me direcionou Sei que poderia falar com certeza E tudo lembrar Boiadas e tropas chegando no pouso cansado de andar Poeira encobrindo Poeira encobrindo O sol do poente fazia pintar Aquele horizonte de cores terrosas A noite chegando e com elas prosas Que eu curioso queria escutar O som de um berrante Reunido às vezes no seu repicar Que tão modorrentas Pegavam a estrada para viajar No ar o aroma Da grama amassada Do pisotear Criança que era nascer Que eu subia E ali ficava enquanto podia Com minha visão eu ainda alcançar A roda do tempo Girando prossegue Não poupa ninguém Deixando lembranças Imagens e sons Que nos falam de alguém Vovô no chiqueiro Gritando com os porcos Recordo também O estalar do milho Sendo triturado Na hora que ali Ele era disputado No meu pensamento Tem dias que vem Sei que poderia Falar com certeza E tudo lembrar Levando a vida Junto com a saudade Do meu caminho E tudo meu caminhar Pode deixar que logo logo eu volto aí Tinha partiu Tinha partido atrás da saudade dela Pois desde o dia que se despediu de mim Minha viola Ponteava só pra ela Sendo arrastado Sendo arrastado pela dor Nem percebi Por onde andava e os caminhos que passei E só depois que a esperança E só depois que a esperança E só depois que a esperança eu perdi Desiludido Pouco a pouco aprendi Secar o que a esperança Eu tenho planos de em breve conseguir Eu tenho planos de em breve conseguir Antes de outra primavera Pois quero estar lá no lugar onde nasci No aconchego Junto a minha parentela Infelizmente se os conselhos não ouvi Fechando os olhos A razão me enganei Sempre outros rumos Tenho um homem pra seguir Hoje eu entendo Todo o tempo que perdi Querendo ela Eu percebi que não me amei Quando essa dor se fez maior Do que eu podia suportar Foi quando eu me encontrei Descobri dentro de mim O que bem longe fui buscar Nas noites tristes que chorei Foi quando resolvi voltar Pode deixar Quando essa dor se fez maior Quando essa dor se fez maior Do que eu podia suportar Foi quando eu me encontrei Descobri dentro de mim O que bem longe fui buscar Nas noites tristes que chorei Foi quando resolvi voltar Pode deixar Que logo, logo eu volto a ir Eu volto a ir Do que pra gente chegar Isso é só um um Melhor Conselho As noites tristes a gente Todo o comando Toa Estes dias assim, quando só cabe em mim o resto de ilusão A lembrança se solta, corre e abre a porta do antigo galpão Entre meio a poeira, uma vida inteira de recordação Ferramentas usadas em cada empreitada, do que era o sertão O machado, o machado, uma foice sem cabo, também um facão Na parede encostado, todo empoeirado, está o arado que corta no chão Um rastelo, um serrote, que quase sem corte, nada serra, não E já vem desgastado, agora jogado, que foi o enxadão Torrador de café, um moinho e até a trempe do fogão Também abandonada, toda enferrujada, perto do pilão Tanto tempo depois, o resto do que foi, plantadeira de mão Ironia da vida, plantava comida, hoje colhe esquecida, só a corrosão É em ali pendurada, toda ressecada, tralhado O burrão Que foi forte na roça, puxando a carroça em cada estradão Apagado em saudades, quem foi claridade na escuridão Parecendo em apuros, com medo do escuro, velho lampião Nesses dias assim, quando só cabe em mim o resto de ilusão Com os olhos molhados, reviro o passado Que trago guardado, meu peito é o galpão Com os olhos molhados, reviro o passado Que trago guardado, meu peito é o galpão Eu mantive guardado por tempos alguns objetos Pois há muito pra mim os caminhos tornaram sinceros Destes quais eu deixei bem guardados por anos e anos E só tive contato naquelas mudanças de planos Quando a força do acaso na dor me obrigava a mudanças E a seguir outros rumos em busca de alguma esperança Muitas vezes não quis ser ferido por recordações Mas os trancos da vida me fez aprender as lições Meu chapéu de estima surrado com pelo de lebre Lamparina que usava para iluminar meu caselo O meu laço de couro trançado e uma velha vinhola E num saco calada ficou solitária a minha viola Hoje pego nas mãos e ao tocar suas cordas já enferrujadas Os acordes das notas perdidas Os lamentos das horas vividas Tão abandonadas E olhando em silêncio E olhando em silêncio a beleza da noite que é tão estrelada Eu aceito o destino de não ser mais menino E um dia faceiro quis ser boiadeiro e saiu pela estrada Em um dia faceiro E olhando em silêncio a beleza da noite que é tão estrelada Eu aceito o destino de não ser mais menino E um dia faceiro quis ser boiadeiro E saiu pela estrada Depois de prender no peito a vontade de falar Abracei minha viola pra agora desabafar As coisas que hoje vejo nem podia imaginar E um dia aqui na roça pudessem também chegar É cada cena maluca que eu fico a assuntar Que nem sei o que fazer Se é pra vir ou pra chorar É então fico matutando Onde isso vai parar? Agora que comecei o restante e vou contar A mudança começou com o tal de celular E minha velha comprou sem saber como usar Chamou toda filharada pra esse bicho destrinchar E mexendo pouco a pouco Aprendeu fotografar A loucura foi completa Quando começou a filmar Usam esse trem pra tudo Menos pra telefonar Minha velha entrou na rede E diz que é pra socializar Conheço é rede de pesca e outra pra descansar Vive só fazendo pose e tira fotos sem parar E diz o falso e biquinho Coisa estranha de lascar Usa até um tal de filtro Pra as rugas amenizar Certas marcas da idade Nada pode disfarçar Vai ficando esquisita Quando tenta emendar Pouco a pouco a molecada Também resolveu comprar E essa rotina estranha Agora vir a espalhar Caipirada tá metida Se acha em outro lugar Se eles são maioria A bobagem querer mudar Então mato tem um jeito Esse bicho vou domar Pra entrar nessa bagaça Vou comprar um celular Depois se sobrar um tempo Volto a roça a caminar Meu Deus te peço que me traga agora Algum remédio pro meu dissabor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Quando meus pais somente ali queriam Lembrar momentos de nosso passado Mas só achar restos dessa história Quanta tristeza nos traz essa hora Saber que tudo já foi derrubado Foi tão difícil encontrar tão pouco Nas referências do que tinha ali Aquele chão nos recebeu Aquele chão nos recebeu crianças Onde também com meus irmãos vivi Nosso pomar que existiu um dia O mato denso ele abafou Eu vi então que a minha alegria Se dissipou e era fantasia Pois tudo aquilo já se acabou Quando meu pai andou nas redondezes Todo ansioso em encontrar sinais Com a esperança que talvez tivesse Com a esperança que talvez tivesse A alegria por ver algo mais Foi quando no Colonião Vedá Achou fincado um velho mourão Marcas que havia de nosso curral E enterrado o coxo de sal Também coberto todo pelo chão Meu Deus te peço que me traga agora Algum remédio pro meu desagor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Meu Deus te peço que me traga agora Algum remédio pro meu desagor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Eu não pensava que voltar seria Um alimento para tanta dor Hoje, na afeição de um momento Foi como se um forte vento Avisasse o temporal E onde antes tudo era calma Outra vez são reviradas Folhas mortas Folhas mortas do quintal Sinto Que outra vez vem o tormento Vou buscar por argumento Indagando ao coração Se recebeu de minha alma Condições para saber Como agir com mais razão Ou comporta como antes Dirigido por paixão Ou comporta como antes Dirigido por paixão Hoje, recordei de nosso tempo Percebi Percebi meus sentimentos Outra vez me maltratar Quando me alertei Já era tarde A saudade me abraçava Sem dó de me castigar Veio Veio Sem pedir consentimento Fez meu peito uma aposenta Invadiu meu coração Me erworçado Ves que eu me sentisseerez Envolvido Envolvido de repente Esta teia de ilusão E outra vez fui como antes, dirigido por paixão. Outra vez fui como antes, dirigido por paixão. E outra vez fui como antes, dirigido por paixão. Outra vez fui como antes, dirigido por paixão. Ao passar outra vez por aqui, e rever esse antigo lugar. O meu pranto caiu de repente, sem que agora pudesse evitar. O ranger desta velha porteira, no momento em que ela eu abria. Fez molhar o meu rosto com gotas, que denotam a melancolia. E parece que dentro de mim, dobradiças também se contraem. Não contém os impulsos na hora, e soluços de meu peito saem. Combatente agora com par, a minha alma um pouco cansada. Sem tramela a porteira bateu, me machuca a cada pancada. Vejo ainda gravado nas tábuas, os entalhes que fiz na infância. Coração trespassado por flecha, simboliza a paixão de criança. Vi que o tempo em pedoso não pôde, desgastar o antigo morão. Que resiste ao poder cozido, enfrentando esta força do chão. Meu distante tempo de menino, se perdeu nos caminhos da vida. As lembranças retornam às vezes, e de novo me abre as feridas. É uma pena que eu não possa ser, um morão de madeira de lei. Resistente pela natureza, imponente na sua firmeza. Não conhece a dor da tristeza, de lembrar o lugar que deixei. Ao passar outra vez por aqui, e rever este antigo lugar. O meu pranto caiu de repente, sem que agora pudesse evitar. Sentei na veranda da velha estrada, Rajeando a mata na encosta da cega. Na minha paragem eu olho a pastagem, e noto a vantagem que tem essa terra. Capim que é vissoso, no solo agiloso, e o meu pai saudoso fez um bananão. Agora a baixada virou invernada, e vejo a vacada no colcho de sal. No tronco caído de um velho angico, eu pensei comigo o tempo que faz. Na nossa morada não vejo mais nada, do nosso passado nem sequer sinais. Por ser agregado e o patrão desalmado, se viu obrigado meu pai se mudar. A renda que vinha pras bocas que havia, um jeito não tinha de se alimentar. Lembrei de criança, meu tempo de infância, de quanta pujança que tinha meu pai. Sua face marcada da luta encansada, que teve na enxada da mente não sai. Como é que podia ter tanta alegria, e sempre trazia a tardinha voltar. E sem sofrimento ele achava tempo, naquele momento com os filhos brincar. Com o rancho de palha e parede de adobe, foi o que a que pôde minha mãe possuir. Mas era encantada, não pediu mais nada, do que a meninada que Deus permitiu. Como ela adorava nos assar biscoito, nós éramos oito sem o que morreu. Quatro moçoilas e um fora de hora, dos três na escola o mais velho era eu. A triste partida me abre as feridas, quando a despedida eu volto a lembrar. Mamãe na saída, conforta as crianças, mantendo a esperança que vai melhorar. Na carroceria, eu junto aos brinquedos, com um pouco de medo de tudo enfrentar. Mas tinha comigo o herói destemido, meu pai, meu amigo, me ensina a lutar. Mas tinha comigo o herói destemido, meu pai, meu amigo, me ensina a lutar. Acordei bem cedo, como sempre faço. O dia chegando e a noite de saída, bem devagarinho já contando os passos. Andei em silêncio pensando na vida. Sei que cada dia é um filho do tempo, chega e vai embora e envelhece a gente. Entra de mansinho sem bater a porta, vai se renovando neste vai e volta. Mas com nossa vida é bem diferente. Já derrubo em mato, já abri estrada, pra que a esperança pudesse passar. Fiz a cada dia o melhor que pude. Fiz meu paraíso aqui neste lugar. Apesar do tempo passar tão ligeiro. Fiz meu paraíso no coração. Música E agora é um momento mais, mas o que não pode passar? Fiz meu paraíso. Fiz meu paraíso, meu amor. Fiz meu paraíso aqui no nosso palco. Riz esse pedaço a superfície. Fiz meu paraíso até o setor com pão. O que há mais? A terra que eu desbravei Assim feito elas eu já fui semente Terminei no campo, lutei, fui valente E tenho certeza que frutos deixei Já dormi tranquilo Em cama de tarimba E com lamparina meu rancho clarear Fiz a cada dia o melhor que pude Fiz meu paraíso aqui neste lugar Fiz a cada dia o melhor que pude Fiz meu paraíso aqui neste lugar Fiz meu paraíso aqui neste lugar Sentei na vara Pensei nestas marcas Que o tempo provoca Na vida da gente Mas não tenho mais Pois vejo agora Não tinha outra forma De ser diferente Nos trancos da vida E com o peso da idade Me vem a saudade Que estava latente Na alma lembrança Tantas coisas que eu tinha E que agora vim É bem como vim É bem como vim É chegada a hora Separar dos grãos Separar dos grãos o joio Um redemoinho Um redemoinho brota Naquele momento Traz folhas Traz folhas ao vento Vem na minha frente Ergueram-se 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 as cinzas Um rio solitário Um rio solitário Sem ter afluente Flor que não decora Nenhum ambiente Nenhum ambiente Mais fácil Mais fácil um pedido Pra ter Deus comigo Pra ter Deus comigo E ser meu abrigo Me guardar pra sempre Um rio solitário Sem ter afluente Flor que não decora Nenhum ambiente Nenhum ambiente Mais fácil um pedido Pra ter Deus comigo E ser meu abrigo Me guardar pra sempre Por que é isso que eu vou É isso que eu morro Com certeza Eu vou Com certeza Em chale Click Obrigado.